Inicia em gramada a vacinação contra a gripe. Neste momento é a vez dos prioritários 60 ou mais, gestante, mãe 45 dias pós-parto, crianças de seis meses a menores de seis anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Lembrando que se tu já fizeste a vacina do Covid tem que dar 14 dias para então fazer a vacina da gripe. Logo abaixo aqui na matéria tem os locais e os horários e os dias para que tu possa fazer a vacina da gripe.